Olá, Edailson, nós voltamos aqui a São Joaquim do Monte e a comoção é total. A família não entende por que essa morte aconteceu. Eles afirmam que José Lucas da Silva, de 24 anos, não tinha inimigos, não tinha passagem pela polícia. O sepultamento aconteceu ontem na zona rural, inclusive muita gente compareceu para a despedida, inclusive do filho do atual presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Lenilson da Silva. Eu pedi conforto a Deus, Deus sabe, Deus lá em cima está para olhar tudo, mas aqui na terra eu tenho certeza e vou fazer o impossível para esses meliantes me pagarem na cadeia, porque justiça é para ser feita, mas quem tem que fazer justiça é a própria justiça. Eu vou me dedicar o máximo que eu puder, no máximo, 40 ou 50 dias, esses meliantes estão todos eles na cadeia e é mais 4 ou 5 meliantes que, se Deus quiser, vai estar fora do meio da sociedade. Nesse primeiro momento, nós não encontramos nenhuma passagem da vítima pela polícia, nem no judiciário, mas o fundamento das investigações é ela que vai clarificar tudo e informar os detalhes. O crime aconteceu à noite, na zona rural, isso dificulta um pouco as investigações, né? Exatamente, é um lugar ermo, um lugar afastado do centro. O centro já não tem muita câmera de vigilância, quanto mais um bairro afastado, um sítio, na verdade, uma vila, então a população puder ajudar com informações para o número da delegacia, do WhatsApp da delegacia, que está aqui atrás, você pode mandar WhatsApp informação que é 100% sigiloso e vai ajudar demais a desvendar esse crime. Então, agradecer ao doutor Patrick pelas informações, está ali o telefone 98907-4373, qualquer informação passar aqui para o WhatsApp, eu ouvi pessoalmente aqui a delegacia São Joaquim do Monte. A família lamenta bastante o que aconteceu e vai encaminhar essa criança de apenas dois anos para tratamento psicológico. Segue com você.